Oi galeris! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os 330 looks que eu publiquei em 2014. Isso assim, cronologicamente, aqueles especiais que eu fiz, dentro de alguns looks que eu postei que eram antigos e tudo mais. Mas foram 330 looks, é muita coisa. Aí eu pensei, eu sempre quis fazer esse tipo de vídeo, então como é que eu vou fazer sendo light? Eu coloquei todos os looks juntos em slide, então acho que assim fica mais fácil. E, bom, eu decidi mostrar pra vocês porque eu achei que seria legal pra mim e como a página é sobre looks diários, eu achei que seria interessante pra gente ver que nem todo look eu amei e principalmente que nem todo look deu certo. Que a gente erra assim e que às vezes a gente pensa fora da caixinha. Então, bora lá comigo ver os looks que eu publiquei. Bom, gente, pra começar, claro, tem os looks de início de ano, tá por uma ordem meio cronológica e tudo mais. E é engraçado porque você começa a perceber alguns itens que se repetem, né? Itens que a gente acaba julgando como favoritos. E eu acho muito engraçado porque vendo essas roupas, tem muita roupa que eu fiz assim de especial, né? Que eu fiz aquele especial de noite de verão, depois vai ter um especial de tênis e tudo mais. Mas a gente percebe que alguns looks que a gente inventa, a gente acaba não usando e que eles são muito interessantes. Tem muitos itens que se repetem, colar, sapato e tals. E muitos itens que eu usei e nunca mais prestei atenção. Então, acho que é legal esse tipo de vídeo pra ver realmente o que foi usado e o que foi esquecido. Também tem essa fase do cabelo muito preso, do cabelo depois muito solto, muito cacheado, do cabelo meio morto. É engraçado ver esse tipo de vídeo pra notar essas coisas que a gente inventa, né? Mas também tem quem me acompanha na página desde o começo, lembra, né? Da época da faculdade, depois que eu tranquei a faculdade, comecei a aula de inglês. Depois que eu comecei a fazer aula de dança. Então tem tudo isso aí, meio que misturado, né? Porque em 2014 eu já não tava mais na faculdade e foi quando eu comecei a aula de inglês e a aula de dança. Então tem muitos looks assim que tipo... As pessoas com certeza vão parar e falar Nossa, por que ela usou essa roupa? E é por causa disso, né, gente? Muita mochila, muito tênis, bota. Mas bota eu sempre gostei muito, né? Mas é engraçado ver. A aula de dança eu improvisei uns figurinos mais fitness pra ir pra aula. Muitos deles que eu fico meio tipo... Que isso, garota? E outros que eu fico... Ah, interessante. Alguns looks mais divertidinhos, alguns looks mais interessantes, mais ousadinhos, eu diria. E é legal pensar, porque assim, eu acho que de 2014 pra cá eu tenho sido cada vez mais ousada em relação ao vestuário. Tem muito look básico, né? Camisetinha, short jeans, botinha. E tem uns que são tipo... Oi? Também o coque rosquinha que eu usei pra caramba no ano passado. Pra caramba mesmo. Foi um dos itens mais usados. Tênis, bota, é uma coisa que usei com muita frequência. Principalmente por causa desse lance de ir a pé pra aula de inglês. Acho que foram os sapatos que me facilitaram a vida nesse sentido. Nossa, é muito engraçado ver. Tem umas combinações que eu falo... Credo! Por que que eu fotografei? Por que que eu publiquei? Mas acho que isso faz parte do lance de ter a página, né? Querendo ou não, acaba sendo um blog de looks diários que eu realmente visto. Assim, claro que aqueles looks que eu realmente não uso mais. Quer dizer, aqueles looks que eu fiz só pra fotografar pra página. Vocês ficam sabendo, geralmente são a semana especial. Mas eu fiz bem poucas. Acho que eu fiz três semanas especiais na página. Que se eu não me engano foi o de noite de verão, o de tênis e o da Copa do Mundo. Que, né, nesse meio do caminho aí rolou a Copa do Mundo. Então tiveram os looks verde e amarelos que já passaram. Vocês viram. E aí já começa lá agosto, a época do meu aniversário. Então muitos itens se repetindo de novo. Aquela minha rasteninha da capodarte que ficou completamente destruída. Que eu tô com maior dó, morrendo de saudade de usar. Mas que eu tenho que mandar arrumar. As 350 botas que eu acabei comprando no final do ano passado. As alpargatas. A Birkenstock. Foi uma sandália super polêmica. A minha botinha da Colt. Que foi a mais usada de todos os tempos. Que eu usei até cansar. Tanto até que ela tá guardada. Pra eu ver se eu dou uma folguinha pra ela. As bolsas. Tem algumas bolsas que eu, tipo, nem uso mais, cara. Fico chocada. Tem umas peças que eu tenho no armário e uso bem pouco. Aí já tem a transição de quando eu cortei o cabelo. Que dá a maior diferença nas roupas, né. E, nossa, é muito engraçado ver essa transição. Porque eu sou muito desapegada a cabelo. Mas é engraçado como o cabelo faz diferença no look final, né. E como a gente fica mais masculinizada em alguns momentos. Então que um bom acessório, um batom, um saltinho, de repente fazem toda a diferença. É engraçado rever isso. Muita bota. O chapéu que eu comprei. Querendo fazer o tal do chapéu fedora. Que não deu certo. Que eu comprei o chapéu de praia. Mas, enfim. É bom pra gente rever. E é isso, gente. Começar e acabar com o look de final de ano. Justamente pra ver essa transição. Mas é muito legal. É legal ver esse tipo de vídeo. Porque você revê. Como eu falei no vídeo inteiro, né. Você revê as coisas. As escolhas que você fez. Looks que deram muito certo. Looks que deram muito errado. Looks que você, na época, tinha tudo a ver com você. E que hoje já não tem mais. Peças que você, talvez, não queira nem dar a segunda chance. E peças que você, caraca, é mesmo. Que você quer matar a saudade. Então, é muito legal fazer esse tipo de vídeo. Eu queria, desde o começo da página, eu quis fazer um vídeo assim. Mas, com todos os looks publicados. Só que depois que eu parei pra pensar. Eu, bom, vou fazer de 2014. Que foi o do ano passado. Eu vi que tem muita foto. É muita informação. Então, eu tô pensando de fazer, sei lá. No final do ano, de repente, fazer o de 2015. E, sei lá. Mais pra frente, fazer o... De quando eu comecei a publicar looks, né. Com os looks bem antigões, assim. Pra vocês verem toda a transição. Eu acho muito legal rever essas coisas. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de visitar a página, hein, galera. Eu não tô só aqui no YouTube. É facebook.com.br Lookbook da Amanda. Se você curte lá, você passa a receber meus looks diários. De segunda a sexta. Looks reais. Que eu visto de verdade. Me sigam no Instagram. É arroba lookbook da Amanda. Lá eu publico um bilhão de coisas. O Instagram é o vício de todo mundo, né. Então, eu tô sempre lá. Postando alguma coisa. Alguma coisa que eu não falo na página. Tá lá. E eu tô no Snapchat também. É arroba lookbook Amanda. E lá eu faço, tipo, pequenos vlogzinhos. E eu tô gostando bastante. E volta e meia eles aparecem no Instagram também. Então, me sigam lá que vocês vão gostar do conteúdo. Não deixem de se inscrever aqui no canal. Curtam esse vídeo. Compartilhem. E não deixem de curtir a página do Projeto Balacobaco. Não deixem de curtir.